Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e atenção, hein? Aviso muito importante por parte do Ministério da Cidadania, através do Ministro Ones Clorizone, não procede a informação, isso não existe, é golpe, é uma farsa. O que é isso, Alex? Você está falando. Estão falando nas redes sociais, inclusive rolando em vários grupos sociais, vários grupos de WhatsApp, que o abono emergencial de Natal será pago. Isso não existe. Atenção, hein? São mensagens compartilhadas, são fake news. Eu quero que você preste bastante atenção a esse vídeo, para você não cair em nenhum golpe. E os seus dados poderão ser coletados por esses falsificadores, por esses golpistas. Se eu fosse você, eu não perdi esse vídeo. É muito importante. De acordo com o Ministério da Cidadania, através do Ministro Ones Clorizone, informações divulgadas em grupos WhatsApp sobre a abono emergencial de Natal são falsas. Isso não procede. Pessoal, pessoal, os golpistas, os fraudadores inventam de tudo. E essa é a nova modalidade que está rolando nas redes sociais. Está circulando, principalmente nos grupos de WhatsApp, a notícia de que os beneficiários do auxílio emergencial, também do programa Bolsa Família, também aposentados e pensionistas do INSS, teriam direito, teriam direito ao abono emergencial de Natal. Tudo isso é golpe. Você é do Bolsa Família? Está recebendo auxílio emergencial? Se é aposentado, pensionista, não perde esse vídeo, viu? A mensagem que está circulando nesse momento nas redes sociais foi desmitida pelo Ministério da Cidadania, o próprio ministro Ones Clorizone. O benefício não existe, publicou a pasta nas redes sociais oficiais do governo. Na realidade, a mensagem compartilhada é mais um golpe virtual que objetiva roubar informações do usuário. A mensagem falsa diz que já está disponível o cadastramento para o abono emergencial de Natal no valor de R$ 800,00 por CPF. Cadastramento válido para beneficiários do auxílio emergencial, Bolsa Família, aposentados e pensionistas. Tudo isso é uma farsa, não existe. Se alguém mandou isso pelo seu grupo, aí o grupo que você participa do WhatsApp, caia fora, nem clique, que você corre um sério perigo de ter os seus dados coletados, clonados. E aí, no final desse texto, o link é disponibilizado para o preenchimento desses dados do cidadão. Não clique nesse link, tá? Não clique nesse link. A mensagem sobre abono emergencial de Natal é totalmente falsa. Vou falar para você, vou trazer mais detalhes, mas antes, tem que estar muito ligado, muito alerta, né? Final de ano, muitos fraudadores agora estão inventando essa. Já basta a preocupação dos pais e mães de famílias, dos aposentados, do pessoal do Bolsa Família, do pessoal que recebe auxílio, mas não faz parte do Bolsa Família. Já basta as preocupações se vai ter prorrogação, ficar ligado nas formas de pagamento, os dias, enfim. E agora, com essa onda, um monte de fraudadores, golpistas, querendo pegar essas pessoas nesse momento que eles estão tensas, pessoas que estão delicadas. Então, preste muita atenção, tá? Mas antes, deixa eu pedir aqui um joinha para você dar nesse vídeo. É importante, dá um like. A gente está trazendo essas informações para você, para você não cair nesses golpes. Estão rolando aí pelo grupo do WhatsApp, tá? Curte esse vídeo, dá um joinha, é importante que você faça isso. E aqui, é para você clicar, para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome, inscrever-se, destacar de vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Beleza? Ó, você fazendo isso, o próprio YouTube irá avisar você quando tiver vídeo novo. Combinado? Fiz isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Recebi, inclusive, várias perguntas, vários questionamentos. Pessoas questionando se ia ter esse valor liberado agora. O Alex, vai ter esse pagamento? É de verdade? Valor que está sendo anunciado, R$ 800 por CPF? Abono emergencial no Natal? É falso, tá? É mentira, isso não existe. Pois é, nenhum dos abonos liberados pelo governo federal fazem menção ao Natal. Não há mais nenhuma forma de inscrição para receber o benefício do auxílio emergencial do governo federal, disse o órgão. Conhecido como phishing, o golpe consiste em pescar informações pessoais de usuários a partir de mensagens falsas com links para sites enganosos. Datas comemorativas e eventos são as táticas mais usadas por cybercriminosos, que conseguem espalhar a mensagem com muito mais facilidade. Nesse caso, o golpe leva usuários a contratar serviços sem consentimento. Em alguns casos, os dados pessoais e financeiros são roubados. Não clique em links de origem duvidosa e certifique-se de checar sempre as informações nos canais oficiais do governo federal. Aqui no nosso canal, a gente sempre traz todas as informações oficiais do governo federal. Pois é, é bom você estar alerta, estar atento, porque está rolando esse golpe nesse momento. Inclusive, além desse golpe, outras mensagens estão sendo compartilhadas no WhatsApp nesse mês de dezembro. A mensagem informa sobre doações que estariam sendo realizadas no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAIS. A mensagem vem acompanhada de um link com orientação para preencher um formulário. A partir daí, o usuário é encaminhado para um site de domínio Ajuda Social, que é ajuda-social.com, que não é vinculada a nenhuma instituição pública brasileira. Depois, o domínio muda para proje-social.com. Tem que ter muito cuidado você que é do Bolsa Família, você que recebe auxílio e não é do Bolsa Família, você que é aposentado, pensionista, cuidado. Tem mais, com preenchimento do formulário, esses golpistas roubam os dados pessoais do usuário e também objetivam causa, objetivam justamente causar compartilhamentos automáticos para alcançar mais pessoas no WhatsApp. Por isso, é sempre importante você, é sempre importante o internauta procurar sites confiáveis de notícias e se basear em fontes oficiais para não cair nesses golpes. Só faltava essa agora, né? Só faltava essa mensagem rolando que iria pagar, olha só, bônus de Natal, valores de 800 reais. Tenha cuidado. Eu vou pedir uma coisa a você nesse momento que é muito importante. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas saibam. Começou a rolar faz uma semana, uma, uma semana e meia, logo no final de novembro, para o início desse mês de dezembro. Muita gente, inclusive, recebeu essa mensagem, inclusive fui questionado. É bom você não clicar, não compartilhar a questão desses links que oferecem aí 800 reais, que fala sobre o abono emergencial de Natal. Não existe abono emergencial de Natal. Logo de conversa, logo de primeira, a gente já descarta essa possibilidade, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber essas informações, tá pessoal? É importante demais. Olha, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Blog Alex Silva no Instagram. Vai lá. Pessoal, abraço forte. Cuidado, hein? Está alerta. Estão mandando vários vírus através do grupo do WhatsApp. Você tem que ter muita atenção, tá? O Ministério da Cidade do Nívio diz a todos os beneficiários do Bolsa Família, do auxílio emergencial, aposentados, pensionistas. Não procede, não existe abono emergencial de Natal de 800 reais, não existe, tá? Abraço pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho